Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu tô com as minhas alfilhadas aqui E a gente vai gravar um vídeo muito legal Que é de... Tornar na cara E elas tem um canal no Youtube O canal delas chama Mundo das Irmãs, é isso? Tem vários, então tem um coraçãozinho, né? É, o delas tem um coraçãozinho pra vocês saberem qual que é o canal Porque tem vários Mundo das Irmãs por aí no Youtube Então, vou explicar pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo Tá animada? Tô A gente vai fazer assim Uma rodada, uma pessoa, por exemplo eu, faço uma pergunta pra Júlia e uma pergunta pra Larissa E aí se a Júlia errar, eu dou tortada na cara dela Se a Larissa errar, eu dou tortada na cara dela E aí a gente vai repetindo isso com a Júlia e com a Larissa também Cada uma vai fazer duas perguntas então Uma pra cada uma Deu pra entender? Então, eu estou com as minhas perguntinhas aqui na mão As duas elas tiraram um paroim, paraí, fizeram um... qual que era o nome? Joquempô Joquempô, muito bem E a Júlia ganhou, então eu vou perguntar primeiro pra Júlia Ah, eu vou até preparar já a minha tortada Porque eu acho que a Júlia vai errar Eu tenho certeza que a Júlia vai errar E a pergunta é Quantas vezes eu já fui pra Disney? A. Uma B. Duas Ou C. Três Eu acho que a resposta é C. Três C. Três Eu acho que eu vou começar levando tortada na cara É isso? Produção Produção, para de rir Produção Como você sabe isso? Não, porque você já foi várias vezes Não foi só uma nem duas Então, por isso que eu sei Eu vi seus vídeos também, você acha que eu não sei Eu sou esperta, menina Então, no caso Que está todo mundo rindo Mas eu acho que essa tortada aqui Vai estar na minha cara Tô nervosa Devagar, hein? No cabelo não, hein? No cabelo não Que delícia Então Continuando Eu vou fazer a próxima pergunta Pra Larissa Já que eu já tô com a cara toda cagada Falei pra Larissa Então a sua perguntinha Tá prestando atenção? Sim Vem um pouquinho mais pra cá Pra você não cair do pão A primeira perguntinha que eu vou fazer pra você Que é a única, né? É assim O que eu mais gosto de fazer? A. Gravar vídeos B. Dormir E C. Fazer maquiagem O que você acha? Ó, vou repetir O que eu mais gosto de fazer? Eu acho que vai errar Gravar vídeo B. Dormir C. 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 ie. Fazer maquiagem . Sobrou um monte ainda aqui Então agora Quem vai fazer a próxima pergunta É a Julia Porque ela acertou a minha E a gente errou tudo Qual é o meu personagem preferido? A. Supergirl B. Winx C. Bob Esponja Eu acho que ela vai errar A. Supergirl? Não Qual que é? Winx Não, vamos tomar de novo Por que caiu no nariz? Fala pra mim como a gente respira desse jeito Qual é o passeio que eu mais gosto? A. Praia B. Cinema C. Parque aquático Parque aquático Acertou Então você vai levar Um das trevas E... Iaaaaaah Acho que não valeu, né? É que sobrou tudo aqui, na verdade A Julia ficou feliz Tem que ir mais uma vez Que não é uma empurrada Agora foi Pra quem que é a sua primeira pergunta? Pra Julia Pra Julia Qual a minha cor preferida? A. Sim B. Azul C. Vermelho A opção A cinza Vai A, B ou C? B. Azul Acertou Então você vai levar Adortado Um Um Dois Três Um O que eu mais gosto de fazer? A. Dormir A. B. Andar de bicicleta C. Brincar com o Ariel Brincar com o Ariel O que você acha? Calma Deixa eu pensar Eu acho que eu sei Deixa eu ver de novo as perguntas Eu sei Eu tenho certeza O que eu gosto mais de fazer? A. Dormir B. Andar de bicicleta E C. Brincar com o Ariel Eu tô em dúvida Entre duas Eu acho que você gosta mais Brincar com o Ariel Não Errou A. Dormir Eu tô de bicicleta De novo Eu tô de bicicleta Eu tô perdendo Um, dois, três E Mete na casa Deixa eu ver Você já já Não é muito bom A nossa só A minha sorte É que agora a gente vai brincar com a sorte Realmente Agora a gente vai pra segunda parte da brincadeira Até o exato momento Quem está perdendo? Priscila Eu tô perdendo até o momento Eu levei três tortadas na cara É isso? A Larissa levou duas E a Julia levou uma É isso? Então Agora a gente vai brincar com a sorte Com esse maravilhoso brinquedo de orebas Com o dado Porta na cara Vocês sabem Explica no nosso canal É, elas explicaram no canal delas Elas tem um vídeo já sobre isso Então pra quem quiser ver Eu vou deixar aqui no box de informações E a gente vai jogar com o dado Porque meninas Porque perdeu a boleta Pode jogar Quatro Ai meu Deus Ela vai ganhar Desse jeito ela vai ganhar Agora é a Lari Lari Joga o seu dadinho Quatro Quatro Sua mãozinha tá escorregando Ó Uma Ai Você tem que usar o dado primeiro Ai eu esqueci Que natura Porque quantas vezes? Zero? Seis Pelo menos eu tô bonitinha Isso dá medo né? Quatro Três Quatro Cinco Seis Eu tenho certeza que eu vou levar Qualquer Segunda rodada É o rostinho Aqui ó Mas pra cá Você já levou? Já Você já levou? Eu tinha certeza É porque eu fui seis vezes né Também Ai na sétima Foi Aí a gente vai fazer a segunda Duas Uma Dois Ixi Que agora sou eu Então vou jogar Um, dois, três e Cinco Hoje vai falar Só falta seis de novo Agora foi cinco Eu sou com medo Vai logo de uma vez Dois Pode contar alto Três Quatro Vocês querem falar o resultado Então Quem ganhou foi a Júlia Então a Júlia ganhou Porque ela foi a pessoa que menos levou tortada nessa brincadeira Quem foi o segundo colocado? Você Eu levei três É, você levou três tortadas na cara E você levou? Quatro E eu perdi Então é isso A gente espera muito que vocês tenham gostado E que vocês visitem o canal das duas Porque elas tem dois vídeos muito legais já né E elas vão gravar muito mais Então se vocês gostaram é pra fazer o que? O que é pra fazer se as pessoas gostam? Deu like Inscreva no canal E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau